Toma É Nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro nós marola mesmo Nós trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns cara que fica puto Quando vê nós usando ouro Roupa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana, tá? Só te falar quanto é o mês Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calô, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Oh Nós marola como pode Fiquei milionário Antes eu tô vinte e seis horas Vinte e seis horas Vou deixar meus cria forte Não vai ter jeito, vamo no village, irmão Marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nova de abusado, né? Você mamo Competition Com o tempo nó fica a marcar e o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né? Baita forte Quiser marola diferente É só tu passa aqui pra pegar a esporte Nós marola 2024 O carro é do ano assim como o meu traje Invejoso e recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nós pode ter Carro, moto, casa, jet e iate Papo reto mesmo, little hair Impossível pegar na pista Cabelinho tá de x6 Não tem quem não olha Vilo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamo marola 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 Marola